Fala aí galera, beleza? Então vamos lá. Galera, esses dias eu vi na PSN esse jogo aqui, Grand Age Medieval, e eu fiquei com vontade de jogar, cara. Me lembrou Age of Empires. Mas pra falar a verdade, cara, é mais legal e mais inteligente. Mas eu não comprei ele no Playstation 4, na PSN. Eu acabei baixando pro PC, até inclusive aí galera, se alguém quiser o game, eu consigo passar pra vocês, viu? Crackeado, né? Não pode ficar falando isso, mas é Piratovix, beleza? Aqui eu vou estar selecionando as configurações do meu império, beleza? E vamos começar. Galera, eu me bati bastante no jogo, mas acabou que eu acabei pegando as manhas aí e acabei conseguindo jogar. Eu aconselho vocês fazerem esse mini tutorial aqui, que são acho que 20 passos, eu aconselho fazer pra vocês aprenderem, tá? Um pouquinho, tá? O ruim que o jogo... Eu vou pular sempre as cutscenes e as animações aí, tá? As cutscenes, elas são meio chatas. E aquele tutorialzinho, ele dá uma ajuda pra você legal. Aqui é o seguinte... Eu já vou pulando, não vou ficar lendo. O jogo tá em inglês, cara, mas ó, aqui tá o objetivo aqui em cima, tá? Próximo do meu facecam aqui tá o objetivo do jogo. Aqui tá a sua primeira cidade. Você vai clicar aqui, às vezes vai tá com essa... com essa aura, esse brilho, mostrando pra você o que quer pra fazer. Você clica aqui, ó, já tá dando ali o material que é pra você fazer certinho, tá? E já tá aqui, ó. Eu já vou colocar aqui já duas builds aqui pra criar duas minas. Aqui é o seguinte, galera. A única coisa que você vai fazer aqui é uma só. Você só vai clicar aqui, que é a sua cidade, tá? Sua cidade tá aqui. Você clica nela e você... aqui você vai ter as coisas que produzem. Dinheiro, é... os itens que você vai produzir. É a madeira, aqui eu acho que é tijolo, é... grãos, né? Frutas e minérios. Aqui eu aconselho vocês a ter um pouquinho de paciência, não fazer nada disso agora, tá? Primeira coisa que se faz, você vem aqui em unidades, ó. O scout, tá? Aí você gira aqui, amplia o mapa, se você fizer o tutorial já vai saber. Manda o scout pra lá. Beleza? Manda o scout... Ah, tá. E aqui, outra coisa aqui, ó, galera, ó. Aqui eu tenho o tempo do jogo, ó. Se você deixar uma vez, demora muito. Então eu aconselho você deixar três vezes. E quando você quiser acelerar mais ainda, você aperta o espaço. Aí vai pra dez vezes. Só que, assim, os seus recursos, eles vão modificando de acordo com o tempo, tá? Então não adianta você achar aí que você vai sair... Ó. Aí quando você colocar o scout, o seu scout lá próximo da cidade, você pode selecionar ela. Isso aqui aqui em cima quer dizer seu tratado, sua relação com a cidade, ó. Ele tá neutro, dois vermelhos e dois verdes. Quando não tiver, você vai vir aqui em diplomacia, vai dar um submit offer. Ali eu já tenho trade, ó, já tenho paz ali, não precisa. Mas aqui você vai colocar aqui um trade agreement e aqui você vai colocar uns 10 mil de ouro e vai ofertar, beleza? É... O que que acontece aqui, ó? Você tem... Aí a outra coisinha aqui, ó. Nessa cidade você tem o seu vendedor. Aí o seu vendedor, você vai vir aqui nesse... Nesse primeiro ícone aqui, ó. Vai criar já uma rota de comércio, tá? Clica lá e clica aqui. Ir e voltar. Ativou. Vem aqui, ó. Active route. Beleza, ele vai começar a teletransportar. A teletransportar, não. A transportar, tá? Eu já, ó. Uma dica muito importante, eu vou deixar meu scout aqui. É... Os passos... Eu joguei várias vezes, cara. Pra conseguir ter um pouquinho de sucesso no jogo, foi isso que eu fiz. Você vem aqui na sua cidade. Aqui no primeiro, aqui, ó. Que é esse in. Você já... A primeira coisa que você já cria... Duas coisas. O trader você já tem. É um trader por cidade. Eu só tenho uma cidade, que é aquela Sofia. Você já aqui, ó. Cria um... Um building squad. Pode ser. E aqui no cart, você já adiciona ali uns... Uns carrinhos ali, ó. Tá? E deixa carregando. Se você quiser acelerar mais, você acelera e tal. Ó. Deixa eu mostrar pra você. Aqui tá faltando material. Mas, ó. Tá pausado o tempo, porque eu abri essa janela de menu. Mas se eu apertar o espaço, ele vai aumentar 10 vezes a velocidade. Então, nessas 10 vezes, o meu vendedor foi, voltou, a cidade produziu mais recursos. Lá, ó. Acabou produzindo. Acabou... Já criando o meu... Ó, eu errei aqui. Acabou criando o meu carinha que faz a rua, pô. O asfalto. Aí, o que você faz? Deixa eu só ver onde ele tá. Cadê o cara, mano? Deixa eu vir aqui em tropas. Scout, civilian. Build squad ali, ó. É... Você vem aqui e já... Ó. Aqui não vai rolar, porque já tem a maior rota criada, né? Mas você pode melhorar ela pra ser mais rápido o transporte dos seus... Dos seus suprimentos. Tá, criou ali, aceitou. E assim o jogo vai acontecendo. Agora você vai ver, eu se aproximo aqui, ó. O squad, ó. Olha que legal, ó. Ele já vai colocando umas pedrinhas ali. E tem vários níveis de melhoria. Tá? Agora, o que eu faria aqui, ó. Outra coisa que eu descobri. Eu comecei a me desenvolver no jogo. E começou a ficar... Ficar... Ficar difícil, cara. Acabar os recursos e tal. O vendedor demorava pra fazer a rota. Deixa eu ver aqui o nível, como é que ele tá. Ó. Ele já tá quase cheio. Tá quase no 100, ó. Aqui, ó. A capacidade dele. 54 e 100. Por isso que aqueles carrinhos que a gente desenvolveu, eles vão ser úteis. Eu já vou ver lá quantos tem. Já vou fazer mais uns dois lá. Eu gosto de fazer alguns. Geralmente... Por algum bom tempo aí, uns... 1.000, 1.500 de capacidade é o suficiente. O meu scout tá lá. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui meu scout. Eu vou vir pra cá. Isso aqui é a primeira coisa que você vai fazer pra você ter autossuficiência no jogo. Pra não acabar seu dinheiro, você ficar frustrado, ter que começar tudo de novo. Ou não ter saídas, tá? Primeiro aqui, ó. Tá vendo aqui em cima, ó? Em cima dessa cidade não tem nada. Quer dizer que eu não tenho tratado nenhum com ela. Então eu venho em diplomacia. Aqui nesse primeiro aqui, ó. Transit Agreement. E aqui eu vou mandar 10.000 pra ele. Oferto. Ó, ficou neutro. Tem que vir aqui pro amarelinho, pelo menos. Então eu vou lá, ó. Mais um. Agora já tem lá. Trade Agreement. Vou mandar mais 10.000. Com esses 10.000, foi lá pro amarelinho. Provavelmente já vai liberar a negociação aqui. Vou mandar meu scout pra cá enquanto isso. Olha lá, ó. Já liberou a negociação, ó. Tá? É... O que a gente faz agora? A gente clica no vendedor. Tá? A rota dele é essa aqui. Clico aqui, ó. No plano de rota. E com o botão esquerdo do mouse, eu vou adicionar mais uma rota. Olha, ele colocou mais um... Mais um cara na jogada. Já vai gerar mais grana. Eu só esqueci de colocar os carrinhos pra ele. Agora eu venho aqui, ó. Nessa cidade que eu abri de novo. E nessa outra cidade que eu descobri, eu faço a mesma coisa. Trade Agreement. Manda uns 10.000zinho. Deixa eu ver, ó. Esse aqui vai precisar mais, provavelmente. Mas aqui eu já vou mandar sim. Foi pro amarelo. Não, acho que 10.000 vai rolar. Olha, eu tô em dúvida. Eu vou mandar 15 pra não correr o risco e não perder tempo, tá? Eu vou mandar 15.000 aqui pra não perder tempo. E não correr o risco de dar algo errado. Agora eu pego o meu scout e vou rodar por aqui pra liberar. Vocês estão escutando, cara, que tem uma trombetinha que ela toca a volta e meia? Eu já vou falar pra vocês o que que é. Deixa eu só acabar a minha rota de vendas antes. Ó, tá vendo? Trombetinha tocando, trombetinha tocando. Não se preocupe agora, cara, em criar tropa, em criar exército. O jogo, ele se trata mais em inteligência de arrecadação de recursos e suplementos. Ou suprimentos. Então, lá pra frente só que a gente vai batalhar. Deixa eu ver aqui o que que tá acontecendo. Ó, a mina aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou criar mais mina aqui, ó. Aqui é o seguinte, ó. Se você clicar nesse botãozinho, e aqui, ó, eu escolher um, vai já criar automaticamente um de cada. Como eu quero muitos recursos pra negociar, vou mandar ver, cara. Ó, você viu meu dinheiro pra onde foi lá, ó. Desabou. Desabou a grana. Mas não tem problema. Vou lá no Cards. Vou criar mais uns carros lá, mais uns carrinhos. E deixa lá rodando. Tá? Agora eu preciso do Build Squad, mas ele tá ocupado, ó. Build Squad. Ele tá ocupado. Vou ter que esperar ele acabar. A hora que ele acabar, eu vou fazer... Ele vai fazer uma estrada pra ligar essa cidade com essa. E daí eu vou... Eu vou fazer o upgrade dessas estradas nessa rota aqui, ó. E essa aqui vai ser uma rota fechada. Isso aqui vai ser uma rota. O que eu vi no jogo, cara, é que você não pode se distanciar muito com o vendedor. Fazer ele ficar correndo muito, porque senão você perde muito tempo. E demora pra você capitalizar recursos. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Só pra liberar aqui mais fundos. Liberar meus carrinhos. Deixa eu ver aqui. Se vai dar tempo. Opa! Eu venho aqui, ó. Olha lá. Vai aumentando minha capacidade. Opa, o vendedor saiu. Fica aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver. 500. Eu vou ficar com... Com 1.000 e... Vamos ver se tem mais algum carrinho. 1.500. Eu gosto de número redondo. Beleza. Meu squad já terminou, ó. O squad já terminou. Eu vou... Deixa eu só aqui. Eu tô com o vendedor ali. Deixa eu só colocar mais alguém na rota. Ó, vou desmanchar a rota aqui. Ele tá aqui, né? Sofia. Essa é a mais longe. Não, eu quero fazer o diferente. Eu quero fazer aqui. Aqui. Aqui, aqui. Na verdade eu queria outro sentido, mas não deu. Tudo bem. Vamos ver se vai rolar aqui. Ele já tá fazendo isso, mas tá bom. Tem importância não. Pá, pá. É isso aí. Beleza. Fechei a rota dele aqui. Vou ativar. Beleza. Agora eu só... Aqui, ó. Tá faltando uma estrada pra mim aqui, entendeu? Eu venho aqui. Opa, 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 opa. O que que eu fiz? Eu venho aqui, criar estrada, ó. Clico aqui. E aqui, ó. Vocês viram que saiu uma bandeirinha? Ó, a estrada fez uma ligação aqui, ó. Então, no começo, cara, é muito tranquilo. Você vai produzindo sua cidade, vai fazendo dinheiro. As coisas vão acontecendo, ó. Já produz... Da onde ele tá, fácil. Então, eu só vou aqui, ó. Melhorar essa estrada pra ter mais velocidade de negócio... De tráfego. No vendedor, ele circula mais rápido. Então, isso vai me gerar mais receita. Mais dinheiro. Só. Então, eu acho que, basicamente, aqui já é praticamente é isso. Deixa eu ver que tá meu scout. Tá selecionado. Deixa eu liberar aqui. Se você quiser abrir o mapa... Tipo, você é limitado, ó. Você é limitado. O mapa é gigante, cara. Mas você é limitado. Você não pode rodar o mapa inteiro. Você é limitado até uma área. Mais ou menos assim, ó. Entendeu? Não dá pra você abrir muito. Mas você pode pegar seu scout e ir pesquisando tudo. Essa primeira rota aqui é mais do que suficiente pra você começar o jogo. Uma dica que eu vou dar aqui, que é muito importante, ó. Sempre fique com o seu scout, cara. Rodando o mapa e procurando. Vocês tão vendo aqui, ó. Bem aqui onde eu tô colocando. Deixa eu ver se tá gravando ainda, tá? Bem aqui onde eu tô colocando. Tem um raio de luz, ó. Tem outro aqui. Tem... Tem outro aqui. Nesses raios de luz aqui, cara. Tem coisas pra pegar, ó. Ó lá, ó. Ganhei 10 mil. Isso aqui é uma maneira de ganhar dinheiro. Então, fica ligado. Que às vezes vai ficar ruim o jogo pra você, ó. Você vem com o seu scout. E vai pegar dinheiro, ó. Ó, 18 mil. Tá vendo lá? O dinheiro vai subindinho, ó. Isso aqui é muito legal, cara. Muito legal. Aqui é pra pagar pra alguma coisa. Que eu não sei direito o que é, mas eu aceitei. Ó. Já fizemos um objetivo. Toda vez que você faz um objetivo, vai aparecer um vídeo, uma cutscene aí. Você pode ver. Como eu tirei os subtítulos aqui, depois eu vou acionar os subtítulos pra eu poder ficar mais fácil pra eu traduzir o que os caras falam. Ó lá, ó. Mais 15 mil. Entendeu? Isso aqui é muito legal, cara. É muito legal mesmo. Vamos ver como é que o vendedor tá a capacidade dele lá, ó. Ele tá levando 142.500. Tá de boa. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui na cidade. É... Tem três de cada. Vamos ver a produção. O trade, como é que tá? Tá, pá, pá. Tá indo bem. Eu vou aproveitar que eu tenho dinheiro e eu vou... Eu vou ampliar um pouquinho mais a produção aqui, ó. Colocar mais um de cada. E deixa produzir aí. Eu gosto de volta e meia pegar aqui e vir nos carros e deixar carros reservados já. E sempre que eu lembro, eu vou lá e faço cinco. Por que eu faço... Por que você faz isso, Magno? Eu faço isso pelo seguinte. Daqui a pouco, você vai começar a abrir um mapa e você vai fazer outras rotas de ligação. Tipo, essa é uma rota fechada. Mas aqui pro lado direito, às vezes, você vai pegar mais umas quatro cidades. Então, o que eu aconselho? Cidades próximas. Geralmente, a rota é pegando umas quatro cidades. E sempre um vendedor linkando essas cidades com... Claro, desde que não seja muito longe, né? Com a Sofia ou se você não tiver feito nenhuma outra cidade nova sua, primeiro você linka com a Sofia, que é a minha primeira cidade ali, beleza? Basicamente, é isso, galera. Pra começar o jogo, tá? Então, a gente tá criando. Olha, aqui já tá fazendo outro objetivo. Então, basicamente, é isso. Eu vou parar por aqui. Minha gameplay que já tá chegando nos 15 minutos cravados agora. Já foi mais um objetivo, tá? Vou aproveitar que fechou aqui o objetivo. Vou salvar e depois eu continuo aí dando mais umas dicas e ampliando mais o mapa, tá? Assim a gente vai conseguir ter mais dinheiro, vai conseguir jogar de boa. Aqui já, ó, já tá pedindo pra ir lá pra descobrir essa... Vamos ver aqui, ó. Constanta with the help of your scout. Então, é só você mandar teu scout pra... Ó, tá brilhando aí onde quer pra você ir. Ele vai pra lá, provavelmente ele já vai descobrir mais algum... Mais algum ponto no mapa, alguma coisa. Eu pego e gosto de deixar aqui no meio, ó. Os caras livres... Quem tá livre, eu gosto de deixar no meio, de um ponto pra eu achar ele fácil. Ó, brilhou ali, ó. Brilhou ali, eu vou vir pegar. Ó, brilhou outro, vou pegar. É muito bom isso aqui, cara, pra ganhar dinheiro, galera. Deixa eu aproximar aqui que eu tô tendo um pouquinho de dificuldade de pegar, ó. E olha a animação do jogo, ó. É bem bacana o jogo, galera. É legalzinho mesmo. Pra falar a verdade, eu tô muito afim de pegar ele pro PS4, mas... Não vai rolar agora, vai lançar o BO3 e tal. Melhor esperar. Melhor esperar. Cadê o Scout, velho? Por que você não tá vindo aqui? Ah, tá, tá, tá. Já sei o que tá acontecendo. Eu tenho que criar uma... Uma rota aqui, ó. Entre Sofia e Constanta. Constanta. Beleza? Eu já vou melhorar ela já logo de uma vez. O que que tá acontecendo? Eu não tenho fundos ou eu tenho fundos? Eu tenho fundos, sim. É... Por que que não tá aparecendo? Ah, tá. Porque eu não posso melhorar ainda, porque eu tenho que ter um trade agreement com Constanta. Constanta. Eu tenho que ir lá e fazer o tratado de amizade com eles. Beleza? Então, deixa eu colocar meu Scout aqui. Meu Scout aqui no meio. Deixa eu ver onde que tá meu carinha de produção de estrada. Ele tá meio desaparecido. Deixa eu ver. Civilians. Build a Squad. Tá? Nesse momento aqui, ó. Você já pode até... É... Vim aqui na sua cidade. E colocar pra fazer aqui um outro carinha aqui, ó. O trader a gente já tem é um por cidade. O settler. Ó, e já vou lá, ó. Já vou fazer mais uns carrinhos. Porque na próxima cidade eu já faço mais um vendedor. Tá? Cada vendedor, cara, vai fazer uma rota. Um vendedor vai ficar com cinco cidades ali. Outro vendedor fica com cinco aqui. Outro fica com quatro, cinco, seis que estiverem próximas ali. E assim a gente vai fazendo, tá? De momento, agora, não se preocupem com guerra, com tropa, com atacar. Até porque nem dá, galera. Nem dá. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Eu tô precisando de materiais. Então, basicamente, é isso. O jogo por hoje fica por aqui. Eu vou continuar esse tutorial, beleza? Deixa eu sair aqui que eu vou salvar. Beleza, galera? É isso aí. Vou salvar aqui. Aqui já tem um jogo meu andando aqui. O outro jogo que eu tava jogando já. Pra ir aprendendo e tal. Eu vou continuar nele e vou continuar no meu tutorial, que eu tô achando bem legal. O jogo é muito viciante. Muito inteligente. É gostoso jogar. Você relaxa enquanto você tá jogando, cara. É muito legal, cara. É muito legal mesmo. Vamos lá, meu amigo. Save game. Deixa eu colocar aqui... YouTube. Já fiz o primeiro. Zero um. Ok. Espero que não cancele. Não perca meu outro. Galera, fui. Um abraço. Até daqui a pouquinho. Já vem outro videozinho aí. E deixa um feedback aí, galera. Se vocês estão gostando ou não. Se vocês querem que eu continue ensinando. Que eu vou fazendo o modo campanha e tal. Beleza? Fui. E aí E aí